Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje nós temos um vídeo numa minissérie de unboxings dos prêmios de Random Booster de Beyblade Burst GT Como vocês podem ver eu tenho três caixas aqui que são três Random Boosters e já são prêmios confirmados Então eu comprei sabendo que são os Beyblades raros que estão dentro dessas caixas E hoje nós vamos continuar a série abrindo o Flare Dragon Então hoje vamos de Random Booster volume 16 Esse aqui é o B146, um produto que foi lançado oficialmente pela Takara Tomi E o prêmio dele é o Flare Dragon Around Planet Ele tá aqui marcado porque eu já comprei ele confirmado O vendedor abriu a caixa, garantiu que ia ser o prêmio, que ia vir aqui dentro Então não temos o aspecto de aleatoriedade do Random Booster Eu já sei exatamente o que vai ter dentro dessa caixa aqui Eu sei que esses adesivos também estragam as caixas dos Beyblades Esse aqui é o Beyblade de resistência que gira pra direita, faz parte do sistema Burst e também parte do sistema Gatinko E aqui atrás da caixa nós encontramos informações de todas as possibilidades que poderiam vir nesse Random Booster Quando você compra ele lá no Japão As peças novas que foram introduzidas nesse produto E também o anúncio do segundo prêmio desse Random Booster Que era o remake da Gaia Dragon Gaia Dragon é essa que recentemente eu abri a versão original lá de 2000 aqui no canal Caixa aberta, adesivos colados, temos aqui todas as peças do Beyblade expostas Então vamos conversar sobre cada uma delas individualmente Começamos pelo Driver, esse aqui é o Planet Planet é um Driver de resistência bem interessante Ele possui aqui uma ponta que é uma bola metálica esférica Uma ponta esférica que é uma bolinha que gira livremente Ela tem aqui um giro de 360 graus Que ajuda a aumentar a estabilidade e também o tempo de giro do Beyblade E falando em bolas de metal Ele também tem essas duas pequenas bolinhas Que quando o Beyblade tá girando Devido a força científica elas vão ficar aqui Espaçadas por esses dois lados Que aumentam o equilíbrio E também ajudam a distribuir o peso do Beyblade mais pra fora O que faz com que ele tenha um tempo de giro mais elevado também Bem interessante a maneira como o Driver Planet funciona E embora ele não seja um dos drivers mais competitivos do jogo Ele é um driver legal Eu acho engraçado de usar ele pra alguns combos Então sempre vale a pena ter um desses O disco é o Around E você vai começar a perceber que esse Beyblade tem uma ideia Que se espalha pelas peças dele Around é um disco orientado pra resistência Você vê que ele tem essa parte plástica aqui arredondada E se a gente vira Ele também tem aqui algumas bolinhas de metal Que também giram livremente Então isso aqui também ajuda a distribuir um pouquinho do peso dele pra fora Pra aumentar o tempo de giro E quando o Beyblade tá inclinando essas bolinhas vão dar uma raspadinha na arena Pra fazer ele recuperar a estabilidade Ele se manter girando E aumentar o tempo de giro dele Embora o Around não funcione tão bem para isso Ele tem um formato um pouco esquisito Ele pode bater um pouquinho no chão da arena Raspar e perder muita energia Ele é muito utilizado em combos Por causa da sua interação com a base Master Que é uma interação bem diferente Ele fica muito forte em combos de Master Então esse aqui é um disco que é muito usado nesse caso específico Vamos fazer a base então Essa aqui é a base Flare E aqui temos uma base de resistência Que gira pra direita E que também tem a ideia das bolinhas de metal Ela tem seis bolinhas de metal distribuídas aqui Que também é o mesmo esquema Quando o Beyblade está girando Elas vão se expandir Vão se distribuir pra aumentar o equilíbrio dele Mas o mais interessante é que elas tem espaço pra se mover pra trás E a ideia é que quando o Beyblade Entra em contato forte com o adversário Esse impacto vai fazer com que essas bolinhas venham pra cá Pra aumentar o peso Pra aumentar o impacto da base Flare nos adversários Então muito bacana como essa base aqui funciona Temos aqui o peso Esse aqui é o San E San é um peso que é bem orientado pra resistência Ele não é muito pesado Mas ele distribui todo o seu peso pra fora O que aumenta o tempo de giro do Beyblade E faz com que ele seja um peso ok De ser usado em combinações E pra encerrar nós temos o Gatinko Ship Esse aqui é o Dragon Dragon é um Gatinko Ship de giro à direita E que tem cravas normais Ele é o Gatinko Ship padrão Gatinko Ship base de Beyblade Burst GT Então ele é comum Ele tem cravas ok Ele é decente Pronto, falamos das peças Então vamos montar o Beyblade Beyblade Burst GT é interessante Porque você precisa começar montando a camada de energia Temos a base Encaixamos o peso dessa maneira E aí cravamos tudo com o Gatinko Ship Temos que virar aqui atrás E cravar tudo com essas abinhas aqui também E aí você tem a sua camada de energia montada E pode finalizar a montagem do Beyblade Encaixando o disco de forja nessa posição E aí cravamos tudo com o Driver E aqui nós temos o Flair Dragon Around Planet San Que é um Beyblade que é um tanque Ele é muito pesado É muito orientado pra tempo de giro Pra resistência E eu tô muito curioso pra testar ele na arena E é isso que a gente vai fazer agora Então bora começar com os testes de giro Do Flair Dragon O Dragon tem uma coisa interessante Que ele é bem desequilibrado Não é como se o Driver Planet fosse agressivo Mas esse Beyblade balança tanto Que ele não para de ser movimentado na arena E você vai ver que ele vai ficar doidão Porque aquelas esferas de metal dentro dele Demoram um pouco pra chegar no lugar certo Pra deixar ele mais equilibrado E ele até atinge o equilíbrio Mas demora E até chegar lá Ele vai balançar Ele vai dar porrada Ele é bem interessante por isso Então vamos começar aqui o teste Do Flair Dragon Contra o Ace Dragon Como eu disse? Flair Tanque Flair Tanque Flair Tanque Uhul Ele resistiu muito bem Nos ataques do Ace E ainda consegue um Burst Temos aqui 2x0 É difícil pros adversários Fazerem o Flair se mover Justamente porque ele é tão pesado Então ele aguenta muito bem Os impactos dos oponentes E aí depois que ele consegue atingir Um pouquinho mais de equilíbrio Ele vai ficar mais de boa No meio da arena mesmo E ele ganha essa na resistência 2x0 Falando de resistência Vamos deixar ele tentar Outro upgrade de resistência Dessa vez o Wizard Hefner Que gira pra esquerda Isso aqui é uma batalha de giro oposto Então ela vai ficar mais de equalização mesmo Infelizmente o Planet não é tão bom Pra batalhas onde você não gira Na mesma direção que o adversário Então aquele tem uma grande chance de perder Dá pra ver como o Fire Dragon é grande Bem paúdo Bem gordão Flair Drago Com o Wizard Hefner Vamos lá Um pouco mais de contato Nessa batalha Ela vai ser muito mais forte Aqui dos dois lados Flair consegue voltar um pouco Com seu equilíbrio E agora os dois estão disputando O Senhor da Arena Vão voltar a equalizar Mais uma vez A gente fica com uma batalha de resistência E a resistência Fica pro Wizard Seguindo com a resistência Vamos enfrentar outro frame do Nintendo Switch Que é o Cosmo Valkyrie Que eu abri no último vídeo Dessa série Então a Cosmo é bem mais compacto Mas é bem mais leve também Dá pra ver que ele sai voando Com o contato que o Flair faz Nossa, que disputa acirrada pela vitória Mas o Flair leva Como disse, o Flair Drago é muito pesado É muito grande E aí um adversário menorzinho Como o caso do Cosmo Valkyrie Sofre na mão dele Olha como longe o Cosmo Valkyrie vai Pela diferença de peso Dessa vez o Cosmo se saiu melhor Então temos um a um Mais uma vez O Flair Drago É instantaneamente jogado pra fora Dois a um E vamos ver o Flair Drago Contra outro Que é o Tactic E o Tactic Batada acirrada Seguimos com o Flair E o Tactic E o Tactic É automaticamente desintegrado Um a zero Flair Drago Tactic Mas o Tactic Mas o Tactic Tá no jogo ainda Um a um E o Flair Drago Vamos tentar o Tactic Mais uma vez O Tactic E consegue um Knockout Dois a um Tactic E esse é o Flair Drago Ele é grande Ele é pesado Ele é doido Ele balança Ele não é tão forte assim É interessante como Quando ele pega um oponente Um pouco mais especializado Ele acaba sofrendo mesmo Pra poder derrotá-lo Mas eu gostei desse Beyblade Ele tem muitas peças legais E é mais uma raridade Pra colocar na coleção Então eu tô bem feliz De ter feito esse unboxing E se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like De comentar aí embaixo O que você achou Não se esqueça também De se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder os futuros vídeos Que saem todos os dias Às nove e meia da manhã Mais uma vez Muito obrigado Por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala Numa próxima Quem sabe Até mais Tchau Tchau